Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao último quadro do mais famoso O Corte de Famosas Fui um vídeo massa, espero que vocês gostem, vai até o final do vídeo, dá muito like, se inscreve no canal e é isso, tamo junto O Corte de Famosas Tchau 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 É isso aí, o garoto parece com máscara, MC Daniel, se ficou parecidão com o cara, compartilha pra geral, curte, se você não curtiu, não esqueça de dar aquela curtida, de comentar, é muito importante, valeu gente, até o próximo ano, esse foi o Corte de Famosas, Famosas vai ter ano que vem, então curte bastante, e é nóis, tamo junto Tchau